A 7 horas e 25 minutos, quem veio tomar café com a gente hoje, aqui em Campo Grande, ele é MDBista, ele já foi conselheiro tutelar, nossa, conselheiro tutelar, isso dá um trabalho do cacete, teve dois mandatos como vereador e foi presidente da Câmara da nossa querida cidade de Bandeirantes, manda um alô lá para a dona Rosa Miazato, minha amiga, bom dia, vou falar com o Márcio Faustino Queiroz, bom dia Márcio. Bom dia, Bede Paula, gostei de estar cumprimentando em nome da FM Pantanal, só tem um ponto novo, cumprimentar a todos aqui da FM. Obrigado. Ô Márcio, você foi prefeito de Bandeirantes. Sim, fui prefeito de 2013 a 2016, em Bandeirantes. Bandeirantes cresceu muito de lá para cá, não é? Muito, graças a Deus, Bandeirantes é uma cidade muito bem, em pleno desenvolvimento, cresceu muito. Como é que está a dona Rosa Miazato? Dona Rosa está bem, inclusive. Minha amiga sortuda, ganhou dois carros com a gente. Inclusive a tia da minha esposa. Olha que maravilha, leva um abraço para ela. Ela gosta muito do senhor aqui. Também adora, adora a dona Rosa. Ô Márcio, você é do MDB e eu estou sabendo que você é pré-candidato a prefeito de Bandeirantes. Sim, sou do MDB, né? Como o senhor disse aqui, eu fui conselheiro tutelar, fui vereador por dois mandatos, fui presidente da Câmara, fui prefeito. Tenho a grata satisfação de dizer que até hoje eu fui o prefeito mais votado em Bandeirantes. Olha que maravilha. Eu fiz dois mil e quinhentos e onze votos na época e estamos aí. Você conhece o Fernando Soares lá? Grande amigo meu. Fernando foi criador junto comigo. Ele é um pouco mais velho. Ele foi vereador, né? Foi vereador. Lá em Bandeirantes. Pessoa muito gente boa, meu amigo. Pessoa com a qual eu tenho grande consideração. Legal. Ô Márcio, você se propõe a concorrer, você é pré-candidato a prefeito de Bandeirantes. Eu até não gosto muito dessa palavra de pré-candidato. Eu acho que isso daí é uma coisa muito cabotina. Falar pré-candidato. Você é candidato. Me disseram o seguinte, me pediram, pergunta para o Márcio o que ele acha que é preciso fazer na Bandeirantes de hoje. Então, Bede Paula, na época fizemos muito para o Bandeirantes, na área de habitação, na área da saúde, o qual é a minha bandeira, o qual eu sempre carreguei e carrego até hoje. Tenho feito boas coisas para a população de Bandeirantes através da saúde. Geração de emprego, cuidamos dos assentamentos, cuidamos de estrada, cuidamos de ponte, cuidamos de mataburros, enfim. Fizemos muita coisa. E hoje, com a atual, como você disse aqui antes, na atual circunstância que se encontra Bandeirantes, com a grande arrecadação que está tendo, eu não tenho dúvida que dará para fazer muito mais por Bandeirantes e por isso que eu sou pré-candidato a prefeito, que eu não tenho dúvida que se for da vontade de Deus e do povo, se voltarmos a administrar aquela cidade, eu na qualidade de pré-candidato, eu tenho certeza que vamos fazer muito mais pela saúde, como eu disse aqui que é a minha bandeira. Hoje, Bandeirantes, nós temos que imediato reativar o hospital de Bandeirantes e ali, fazer com que nasce as crianças para ser cidadão bandeirantense. Hoje, eu gosto sempre de dizer isso, que eu tenho várias amizades com grandes médicos, nosso mandato lá, quando foi prefeito, nós tínhamos quase todas as especialidades médicas. E naquela época, Bandeirantes e Paulo, pagamos muitos precatórios, são aquelas dívidas herdadas e a gente ainda compramos nove ônibus, compramos quatro Kombi, construímos praça, como eu disse aqui, demos contrapartida em casas populares, deixamos 167 terrenos para que possa ali ser implantado casas do governo federal junto ao governo do estado. Então, o que eu posso dizer é isso, que hoje dá pra fazer muito mais, porque Bandeirantes entrou, se planta hoje aproximadamente 120 mil hectares de soja em Bandeirantes. Aí chega, chega a porte financeira. O águas está muito forte, lá em CMS aumentou muito a arrecadação. Quando fui prefeito, você arrecadava 1 milhão e 200. Paguei 5 milhões e 90 mil de precatórios. Além disso, com o governo do estado na época, o André deixou o dinheiro, Reinaldo complementou. E fizemos lá 32 quadras de asfalto também. Se eu for falar tudo o que eu fiz aqui, vai dar um programa inteiro. Ô, Márcio, Bandeirantes, ela ficou duas cidades. Uma do lado de lá do asfalto e uma onde a cidade começou. Você já pensou em integrar aquelas duas cidades? Porque aquela rodovia que corta a cidade é um perigo constante atravessar aquilo lá, né, Márcio? Então, foi um negócio muito bom que o senhor levantou agora. Porque quando foi feito o projeto ali da CCR, eu participei do projeto em Brasília na época. Aham. Lá. E foi discutido. Eu tenho um projeto na minha casa. Certo. Lá sobre isso aí. Ali no caso, a BR cruza ali perto dos comércios, né, na duplicação. Sim. E ali terá um túnel que dá acesso para o outro lado da cidade. Genial. É necessário. Vai ficar. Aham. O senhor deve conhecer Balneário Camboriú e Camboriú. Aham. Lá vai ficar daquele jeito ali. Você falou bem. Duas cidades separadas. É o que está acontecendo atualmente e precisa ser feito isso. Ainda em tempo, eu gostaria aqui de estar cumprimentando o nosso grande parceiro que nunca nos abandonou. O nosso querido e amado ex-governador André Putinelli, né, está cumprimentando o deputado Márcio Fernandes, que é o meu deputado, o qual hoje eu sou assessor parlamentar na Assembleia, trabalho com ele. É um deputado que todas as vezes que ajudei ele em Bandeirantes, quatro ou cinco vezes, sempre foi o deputado mais votado. O Márcio é muito do bem. Muito. Então, assim, quero também cumprimentar ali o nosso presidente do MDB, o ex-senador Moca. Enfim, cumprimentar toda a cúpula ali do MDB. Você já tem uma chapa definida para ir à luta? Temos, temos sim. Temos, estamos organizados. É igual você falou lá a palavra antes, não podemos dizer candidato, somos pré-candidato, né, porque a lei não permite. É, eu acho isso errado. Eu também. Aliás, eu sempre critico, eu particularmente critico aqui no programa o seguinte. Eu vivi em plena época da Revolução, da ditadura militar. Tinha mais liberdade do que hoje. Olha que coisa, coisa incrível, né? Lá a eleição era uma festa. Hoje parece um velório, não pode nada. É. Bom, mas vamos lá. Bandeirantes hoje tem quantos, você sabe, talvez você deva saber, né, quantos quilômetros de estrada vicinal para ser cuidado? Ah, aproximadamente dois mil e poucos quilômetros. Dois mil? É, aproximadamente. Significa uma ida a São Paulo e uma volta até Prudente. Isso, é muita estrada tem para ser cuidada. E nós, Bandeirantes, Paulo, um dos projetos principais, aqui, já que o senhor perguntou sobre estradas, será um dos projetos nossos, tipo assim, montar a obra, desvincular a Secretaria de Obras, a obra de infraestrutura urbana e obra de infraestrutura rural. Não, certo. Por quê? Porque hoje Bandeirantes, como eu disse, tem vários assentamentos, tem os lavoreiros, tem os pecuaristas, enfim, então nós temos que dar um cuidado especial. Por exemplo, nessas linhas mestres, temos que ter a responsabilidade, que seria um projeto, quando eu perdi a reeleição, seria um dos projetos meu primordial na nossa administração, fazer com que nas linhas principais, aquelas pontes hoje já está ultrapassado o negócio de madeira. Sim, é verdade. Temos que fazer ponte de concreto. Aliás, Marcio, você sabe que nem consegue mais Itaúba para fazer, né? Não consegue, então isso... Estão fazendo ponte com madeira branca que não aguenta, né? É, de eucalipto, né? É. Então isso seria aí um compromisso futuro, né? Nós como pré-candidato, se Deus quiser, lá na frente, em agosto, nas convenções, candidato, né? Que o Nato já pode dizer lá em agosto. E se, com fé em Deus, vamos vencer a eleição, a gente colocar essas coisas em... Colocar em... Evidência, em andamento. Em andamento. Porque, igual eu disse, Bandeirantes avançou muito. Hoje se planta 120 mil hectares de soja. Sim, ela mudou a matriz de arrecadação. Hoje o agro tem sido a sustentabilidade do município de Bandeirantes. Então não seria mais do que justo você fazer o que eu falei. Ter a Secretaria de Obras de Infraestrutura Urbana, que é para cuidar de dentro da cidade. Sim. E a obra de infraestrutura rural, para que cuida do rural. Inclusive com uma patrulha mecanizada, não é verdade? E outra coisa, as patrulhas destinadas do governo federal, que tipo do PAC. Quando eu era prefeito, eu deixava à disposição dos pequenos chacareiros. Ou seja, para atender os assentamentos. Certo. Que isso aí, Bandeirantes e Paula, não é nem conversa. Isso é obrigação do gestor. A gente tem que ter essa obrigação. Né? Aham. E também, voltando lá de novo. É saúde. Aham. Que é a minha bandeira. Eu sempre gosto de frisar. Nós temos lá que começar no segundo ano. No primeiro, não adianta eu falar aqui que é só... É só pagar a conta que o outro deixa, né? Então assim, mas no segundo ano, eu tenho certeza que eu sou um cara muito determinado. Eu tenho muita fé em Deus. No segundo ano, nós queremos fazer, não assim muitas vezes, atender municípios de outros municípios, que não temos condições. Mas pelo menos a população de Bandeirantes, exemplo, cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia simples para muitos, mas é uma cirurgia que a pessoa pode até morrer, que seja feito no município de Bandeirantes. Uma cesárea, uma laqueadura, uma hernia, né? Inguinal. Enfim, essas cirurgias de pequeno porte para que possa ser feito no município de Bandeirantes. Márcio, eu quero te cumprimentar porque as tuas ideias são exatamente o que o povo de Bandeirantes também quer, tá? Te desejar uma caminhada plenamente feliz e que você consiga realizar tudo isso que você tem em mente para o povo de Bandeirantes, que vai ser bom também para todo mundo. Quero deixar você à vontade para desejar uma feliz Páscoa para todos os que estão nos ouvindo. Se o senhor me permite, ainda eu tinha esquecido, esquecido não, passou batida aqui, a educação. Hoje, Bandeirantes cresceu muito, como o senhor disse aqui, aumentou muito a população. Temos que correr junto ao governo federal, junto ao governo do estado, em parceria com o município, construções de escola, a valorização do servidor público municipal. Eu, com toda a dificuldade de pedalando, dei mais de 30% para o servidor na época municipal e dei mais de 20%, 20 e poucos por cento para os professores. E quero aqui ainda ressaltar que a minha esposa é vereadora e foi a vereadora mais votada pelo MDB e a professora concursada no município de Bandeirantes. Então, nós temos que valorizar também a educação. Certo. Tá? Então, é isso, Bede Paula. Eu gostaria de estar mais uma vez te cumprimentando. Muito obrigado. Te agradecendo por essa oportunidade. Muito obrigado. Porque hoje o alcance que tem essa rádio não é fácil conseguir um espaço aqui pela sua audiência, pela sua credibilidade. É difícil, mas nós estamos sempre de braços abertos. Então, quero te agradecer de coração e desejar a toda a população de Bandeirantes um abraço, não um abraço político, um abraço da boca para fora, mas um abraço de coração por tudo que vocês me ajudaram, por tudo que vocês fizeram por mim. Se eu tenho um nome hoje em Bandeirantes, que é o nome Marcio Faustino, fui conselheiro, igual falei aqui, fui vereador, fui prefeito e sou hoje pré-candidato a prefeito, graças a Deus é o povo querido da nossa querida cidade de Bandeirantes. Eu quero desejar aí que amanhã é sexta-feira santa, né? Que todos possam, aqueles que rezam, rezam, aqueles que oram, oram e aqueles, enfim, que orem por nós, que orem por Bandeirantes, que orem pelo Brasil e que orem pelo mundo e domingo desejar uma feliz Páscoa, feliz Páscoa a todos e aqui está reafirmando que eu sou pré-candidato a prefeito, estou apto a ser candidato, pré-candidato, estou apto, todas certidões, muita gente muitas vezes questionar, mas o março pode ser, estou apto a ser pré-candidato prefeito, inclusive convido aos senhores que sábado terá, gostaria de estar convidando toda a população de Bandeirantes, estará na minha casa no sábado, agora, hoje é quinta, hoje é quinta, sexta, sábado, depois, né? Dia trinta agora, estará presente André Potinelli, ex-governador, Márcio Fernando Deputado Estadual, Moca e toda a nossa equipe aí os nossos companheiros. Do MDB. É, e gostaria de estar convidando, tá? Para estar presente, será sete, sete, sete e meia na minha casa, tá bom? Da manhã? Da, é, dezenove, dezenove e trinta, da noite, é a noite. Legal, Márcio, feliz Páscoa para você. Obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.